Hoje é o dia dos namorados e eu tava pensando, que tipo de namorado é você? Porque os casais que a gente realmente achava que nunca ia acabar, acabou, imagina o seu Quero saber, quem é você nesse relacionamento na vida? A Ciumenta Meu Deus do céu, deixei as crianças em casa dormindo E se uma se levantar, pular do beijo e se enfiar o dedo na tomada, Jesus Oi pra lá Beyoncé, aquela mulher que tu odeia, olha só, onde ela tá Oi, tomara que morra Quem você acha que vai ganhar? Eu toço pelo Corinthians Rapaz, se o Corinthians vai ganhar eu não sei Mas eu sei que quem vai ganhar um pau na cara se essa mulher não sai de perto de mim Que coincidência Ai, eu toço desde pequenininha Eu também Eu não casei com a mais feia que tinha disponível, pra ter que passar por isso Ai, eu já sabia, eu sigo seu Instagram É, eu sempre tô aqui Sério, jura? Que legal É, eu gosto de jogos Ainda bem que tu gosta de jogos, tem um bem divertido aqui na minha cabeça Tire minha mão de dentro da boca dessa cachorra Eu vou ficar de olho pra saber, quando você vier É por isso que eu não sigo ninguém no Instagram Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar de leve e discretamente um encontro com a Fátima nessa mulher Super divertidos, né? É, eu adoro isso, é Se eu pudesse Vou bem discretamente Na avalanche, na montanha Deu um grito, a neve desceu E bem na cachorra e PAM Ai Aqui sempre termina e volta Gente, eu vim aqui porque eu sei que tem coisas que tem que ser esclarecidas, tá? Tô um pouco bagunçada, mas eu vim aqui falar que realmente não dava mais E eu tive que terminar meu relacionamento Olha gente, a gente tentou mais uma vez Viu que não dava certo porque é muito ciúme, é muito problema Então assim, a gente resolveu que dessa vez não vai ter volta Olha gente, eu quero mudar meu nome se eu voltar realmente pra ele Porque assim, eu vi que não dá certo Não adianta ficar dando sua em cachorro morto porque não dá certo Eu não quero mais, eu não quero mais voltar Não quero mais nada com ele Aquela que nunca arruma ninguém Aqui quando termina o relacionamento quer matar o namorado Peguei a arma do meu irmão E sem querer matei o cara Que vendia pão Rampapapão, rampapapão, rampapapão Matei Aqui recebe conselho, não ouve E a amiga tem que dar um jeito com você Vem cá, Jaycee, quem você pensa que eu sou? Pra falar assim de mim, querido? Golpe de rio de lâminas Não, não adianta tentar me segurar Minha magia é forte Chute, caçador morais A que já entrou em tantos relacionamentos Que não sabe nem qual é o atual A que perde um namorado pras outras Porque não quer sair de casa A que fica pra sempre esperando aquele romance Que aconteceu no passado A gente se deixou já faz um tempo Por mais que a gente Diga que não gostam do outro A gente se ama Aquela que sem querer acaba com o relacionamento dos outros Aquela que dá louca, faz merda Mas no fim é sempre aceita de volta É, deixa eu ver Eu acho que eu sou essa aí que tem um pouco de ciúme E acaba matando o namorado Mas esse daí eu não matei não Aliás Eu matei sim Deixe nos comentários Qual tipo de louca você se encaixa Tchau Tchau Tchau